O governo federal abriu nesta segunda-feira, 9 de outubro, a plataforma do programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, vareja, educação, entre outras, o que beneficiará pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Carde Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenham dívidas de até R$ 5 mil, com pagamento à vista ou parcelado em até 60 meses, ou dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, com pagamento à vista. Essa etapa do programa vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Cabe ressaltar que as ofertas com opção de parcelamento usam garantia do FGO, Fundo de Garantia de Operações, que soma R$ 8 bilhões. Para entrar na plataforma Desenrola e renegociar as dívidas, é só clicar no site gov.br barra Desenrola. Uma boa renegociação para você. Desenrola. 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 Desenrola.